Já está a DGR para aqui para JustFriends Foi um invader mal sucedido Pedimos desculpa pelo stream de ali de abaixo, me deu aqui uns pequenos problemas técnicos O jogo atrasou um bocado, para ver se tiver Dando para os seus lados Aquela Dorne's Blade é extra-veja, não lembro de alguma Sim, não lembro de um pouco E mudou Eu tenho mudado Me ajudava pela JustFriends Nunca o Pago morre Nunca o Pago morre, não liguei, mas... É bastante forte Eu vou apesar de ter levado uns... Não estava a choque, está a ganhar agora Último tem flash, não é preciso Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... O que é isso? 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 A top lane neste momento está muito solar, para a área de gelado, falta o nome da sua escolha muito Ela está a fazer 15% de fight, é um carro má Taito no top, na, não existe. A Paube ainda tinha o outro, por isso não sei se a Paube ganha outra aí. Acho que o Darius conseguiu. A Paube ainda tinha o outro, tinha a flash. A Paube ainda tinha o outro. A Paube ainda tinha o outro. A Paube ainda tinha o outro. Se eu não tinha o outro, eu vou chegar no Paube. Ah, foi. Eu dou a outra aqui. Eu dou a outra aqui. Ah, o Darius vai me pegar o plano. Ah, não, 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 não. Deu flash aí. Não tem a passagem. Jin está neste momento em 3. Não tem muitos maus. Vamos tirar eles, vamos matar eles. Tem bastante volta de vantagem o bot. E o top também. Eu topo. Eu vou destruir. Incrível. Pode ser uma praia. Ok, isso é pra lá. Pode ser uma passagem. Vamos lá. Ah. Acabou isso na volta. Aí, eu sei. Não vou ter o lugar agora. Vou ter o lugar. O que é? Ela luta em volta. Ah. A Red team conseguiu aqui um troll. Que eu já ataque um gol da volta. É verdade. O troll já acabou de gain. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A direita não foi o Clutch, mas ele não se apropiou O direita ainda é o Alba Bastante trabalho A Red Team acabou de ganhar uma Fighters para lá Até na cada uma foi para Alistar Minha já não tem ninguém Há um Kairo Ele vai ter um time de direção Eu não tenho nada Não tenho ninguém Não tenho ninguém Não tenho nada Eu acho que eles vão mostrar um grande... Exatamente. Eu acho que eles vão mostrar um grande... Exatamente. O que é que eles estão? O que é que ele se torna? Claro que ele está! O que é que ele está? O que é que ele está? Eu não tenho nada, não é? Bom, elas estão erradas... Na parte Não me imagino que a Ariana está aqui na parte O que faz algo mal? Tenho que dar alguém pra Alixar Acabou por matar Alixar E não há nada que o Alix possa fazer O Kogmo não tem farm nenhum comparado com a gente Mas não tem nenhum, exato O Kogmo não tem nenhum Inscreva-se Obito em dp, agora este é o caso final Eu vou lançar o cadarys, cadarys sem flash Jhin, não tem flash, Aggris só deu, Poppy vai aparecer Aggris vai ajudar Eu vou tirar a Daryana no Jango ali no 1pt Daryans ainda tenta, mas não Faze eles Acaba por morrer, DC também nunca para agir O bom é flash da Braga E aí 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 A Red Team conseguiu o engajamento Foi um nó que vai acabar com o jogo Foi muito mal pela equipa azul Podia até ganhar esse jogo Não sei A Red Team conseguiu o engajamento Foi um nó que vai acabar com o jogo 2, 2, 3 A Lului ainda botou o Graves Não acho que ela Ele ainda salvou o jogo Por agora E o item E é uma torre E não, atrasou o final Agora a Equipa Vermelha quase tristeza que vai à procura também Eu acho que ele tinha uma volta para lá Eu acho que ele tinha uma volta para lá Não conseguiu roubar? Não conseguiu roubar? Não conseguiu roubar? Eu mostramos a que o Bruno não era bem. Eles agora conseguiram um banho, né? Agora a equipe de JustFan fica 4x5. Vou tentar a cena. Não sei se é que vai ficar bem. Eles conseguem acabar, mas que poderão ir ao Meira. Vem aqui, por favor. Eles estão em Maia. Ele tem que ser feito. Mas com o novo Batista, ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito. É só a turnete, deixa eu puxar lá, mas já sabe, eu não vou ganhar no barco E é assim que acaba o jogo, a equipa do get não vai ganhar no barco E a equipa do get não vai ganhar no barco Exato Mais uma vez queremos agradecer a Bloody por nos ajudar neste evento de League of Legends no secundário 2 Obrigado Obrigado Obrigado